O governo federal autorizou o repasse de mais 600 mil reais para ações de defesa civil em Petrópolis. Até o momento, mais de 2 milhões e 900 mil reais já foram destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para assistência à população e também para limpeza urbana. Outros repasses estão previstos para os próximos dias.